Vem dar um oi pras pessoas, meu amor. Oi. Oi pras pessoas. Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Jéssica. E hoje eu vi... Ah, gato revoltado. Sério, eu tinha esquecido de como as pessoas gostam de fazer barulho quando a gente vai gravar vídeo. Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Jéssica e hoje eu vim bater um papo com vocês. Já faz um tempo que eu não gravo. Mas antes, eu queria pedir pra você se inscrever no canal caso não seja inscrito. E ativar o sininho pra receber todas as notificações sempre. Já clica em gostei também pra me ajudar. E além disso, eu vou deixar aqui no box de informações as minhas redes sociais pra você me conhecer melhor. Bom, hoje eu vim bater um papo com vocês sobre mudanças que aconteceram em minha vida. E o que vai acontecer com o canal e o blog daqui pra frente. Bom, vamos começar pelas mudanças, né? Eu vim dizer pra vocês que eu não estou mais trabalhando fora. Não vou entrar em detalhes, porque senão esse vídeo ficaria muito longo. Mas, resumindo, eu preciso cuidar um pouquinho mais da minha saúde. E por isso, eu vou me dedicar em tempo integral ao canal e ao blog. Que são coisas que eu amo demais, gente. Eu tava morrendo de saudades de gravar. Já fazia um bom tempo que eu não conseguia. Então, eu tô muito, 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 muito feliz de estar de volta. Bom, falando um pouquinho sobre o canal. Apaguei vários vídeos antigos, porque, sério, gente, alguns eram muito vergonha alheia. Sem brincadeira, gente, que horror. Mas, fora isso, também eram gravados com uma câmera que não tinha tanta qualidade. Então, alguns dos vídeos eu vou regravar, porque tinha bastante visualização. Mas, muitos eu simplesmente apaguei. Então, a partir de agora, teremos três vídeos por semana, gente. Uhul! Então, teremos vídeo toda segunda, quarta e sexta, a partir das 18 horas da tarde. Da tarde ou da noite? Não sei dizer. Mas, da tarde. Vamos dizer que é da tarde. E, claro, agora no começo, talvez eu ainda não consiga pegar essa rotina, porque eu preciso ter um estoquezinho de vídeos. Mas, os vídeos também serão muito mais elaborados, coisa que eu já não conseguia mais fazer. Então, teremos vídeos de receita, vídeos de faça você mesmo, receitinhas pra cabelo e pra pele, filminhos divertidos. Enfim, também teremos vídeos falados, mas teremos vídeos muito mais elaborados, que a gente sabe que dá um pouquinho mais de trabalho, mas que vale a pena e é muito legal de gravar. Então, é isso sobre o canal. Ah, além disso, também vou começar a buscar parcerias. Então, vou entrar em contato com empresas, lojas, porque eu tô precisando, gente. E, além disso, também se alguma loja ou empresa da região quiser que eu grave algum vídeo, que a gente pode combinar como será feito, estou à disposição para negociar, estou totalmente negociável, gente. Então, é isso, gente. E, também, se alguém quiser gravar vídeo comigo, alguém que goste de acompanhar os meus vídeos e que seja da região, fale comigo que a gente tenta agendar, a gente vê o que pode ser gravado e tal. Então, é só entrar em contato comigo que eu faço o que eu posso, gente. E, também, quase que eu ia esquecendo, vamos ter vlogs no canal. Eu pretendo fazer vlogs mostrando pra vocês um pouquinho da rotina no campo, como é plantar arroz, colher arroz, enfim. Toda essa parte do campo, que vocês, não sei se vocês sabem, mas meu namorado, trabalha na roça. Então, eu pretendo mostrar isso pra vocês. E, o que mais, e o que mais? Ah, tá. Festas da região, também pretendo gravar vlogs. Então, é isso, gente. Do canal, né? Agora, falando sobre o blog. Bom, mudei radicalmente, gente. Eu não estava feliz com o blog por causa do nome dele. Eu achava o nome meio infantil e tal. Então, eu resolvi começar do zero. E, eu fiquei por um longo período pensando, cara, como é que eu vou chamar o meu blog e eu preciso de um nome que tenha a ver comigo. E, muitos médicos, que eu já fui em muitos médicos, falam pra mim que eu sou a menina biônica, a mulher biônica. Então, eu pensei, meu, um dia caiu a ficha, eu pensei, é isso, gente. Então, o nome do meu blog, a partir de agora, é blogueirabionica e o link é www.blogueirabionica.com.br Ainda não fiz nenhuma postagem, né? Mas, vou começar a fazer. E, ainda faltam alguns ajustezinhos, porque o layout está novinho com a minha cara, gente. Ficou muito demais, eu adorei. Então, entrem, acessem lá pra conhecer um pouquinho mais. E, no blog, também teremos posts diários. Então, teremos muito look do dia, resenhas e posts diversos, gente. Bom, o que mais? Ah, eu também pretendo fazer sorteios, vamos ter mais sorteios pra animar essa galera, né? Então, vamos ter sorteio lá na página. Não deixe de seguir que logo vai ter sorteio, gente. No Instagram e também no blog. Então, é isso, gente. Bom, eu sei que é difícil trabalhar somente com o blog e com o canal, principalmente por causa do dinheiro, né? Então, talvez daqui pra frente eu tenha alguma novidade. Mas, eu tô pensando em algumas coisas que eu posso fazer pra conseguir ganhar um pouquinho de grana pra me manter, né, gente? Mas, vocês saberão de tudo. Vocês sempre serão os primeiros a saberem. Não, não bem os primeiros, né? Claro, as pessoas da minha família primeiro. Mas, vocês sempre saberão. Então, é isso, gente. Eu acho que eu não esqueci de nada. Mas, se eu esqueci de alguma coisa, eu vou falando pra vocês. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima.